Lá em cima vai dar uma casinha lá Lá em cima vai mostrar um dinamass pull Acho que li feita a 24D Já tem um aneliro? Ok Pensa em cima vai dar uma panela Sim Cunha a panela A-a-a! Meu Deus do Céu! Ô, vamos sair daqui, velho! Ô, gente, tem que avisar o pessoal do Beto! É como que avisa! Eu não vou passar na ponte! Ô, Paula! Fala pra Paula voltar, mano! Ô, Paula! Ô, Paula! Volta, Paula! Volta, Paula! Paula! Ô, 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 Paula! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Vai estar indo! Vem, vem! 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 A gente vai passar água, né? Pessoal do BEM tem que sair, gente, subir lá pra que eles... Vamos, vamos, vamos... Pedro, segura que eu passo aqui... Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos... 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 Vamos, vamos...